Música É galera, estamos aí de 360 aí, qualificado Chico, bacanizado aí, com fé em Deus aí Fazendo as viagens Porque uma palavra do Senhor diz Os que confiam no Senhor serão como um monte de cião Que não se abala, mas permanece para sempre Apesar dos acontecimentos, mas Deus está conosco Ele é o caminho, a verdade e a vida Ele diz, eu sou o Senhor E sem mim não há salvador Só quem salva e quem liberta E quem cura e quem guarda é Ele Desde agora e para todo sempre Que Ele curou no passado Cura no presente e vai curar mais e mais no futuro Porque Ele nunca falhou E nunca falhará Ele nunca perdeu uma batalha Ele é vencedor Glória a Deus Então meus queridos Vamos sair narrando o vídeo aqui para vocês Diretamente aqui do estado de Sergipe BR-101 Sul de Sergipe Centro-Sul de Sergipe Vamos em busca de um carregamento na Chapada Ali é uma fina E aí Agora Vamos lá Vamos lá Amém. Amém. 60 km por hora. Fé em Deus. Uma semana eu vou carregar de novo. Confio no Deus todo poderoso. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A pular da petrolina. Essa é a rota que a gente fazia, né galera? Estamos chegando juntos. Fé em Deus. Deus vai abençoando. Essa fé eu tenho no Criador do Céu e da Terra. Olha o bichão bonitão aí, vermelhão. Criador do Céu e do Céu e do Céu. Criador do Céu e do Céu. Criador do Céu e do Céu e do Céu. Criador do Céu e do Céu e do Céu. Passando aqui no Posto Azul. Criador do Céu e 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 do Céu. Criador do Céu e do Céu e do Céu e do Céu e do Céu. Criador do Céu. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL